Sim, é mais fácil cantar, pois falar ou calar incomoda Sei que é preciso buscar as palavras ditas de tal maneira Que a pessoa sinta que na vida finda nunca se estará só Vai na fé, corre pra brigar, que essa luta é sobre ter e dar amor E se dá por inteiro cantar o acaso de toda manhã Dentro de casa eu vou só recorrido pra lua Se acaso, acaso, me mostrar o que é bom Vou cantar minha vida pra dizer que ela é tua Vou cantar o acaso de toda manhã Dentro de casa eu vou sorrindo pra lua Se acaso, acaso, me mostrar o que é bom Vou cantar minha vida pra dizer que ela é tua E se dá por inteiro Sim, é mais fácil cantar, pois falar ou calar incomoda Sei que é preciso buscar as palavras ditas de tal maneira Que a pessoa sinta que na vida finda nunca se estará só Vai na fé, corre pra luta, que essa luta é sobre ter e dar amor E se dá por inteiro cantar o acaso de toda manhã Dentro de casa eu vou sorrindo pra lua Se acaso, acaso, me mostrar o que é bom Vou cantar minha vida pra dizer que ela é tua Cantar o acaso de toda manhã Dentro de casa eu vou sorrindo pra lua Se acaso, acaso, me mostrar o que é bom Vou cantar minha vida pra dizer que ela é tua E se dá por inteiro É